Hoje chegou a vez do meu Odisseus, um personagem que eu não jogo tanto na minha conta, né? Por causa que eu sou mais de Hypnus, mas inclusive tem um vídeo no canal Hypnus vs. Odisseus Lá eu falo o que cada um tem de interessante e, tentando ser, podemos dizer, menos fanboy do Hypnus Mesmo jogando mais com ele, lá eu mostro as vantagens que o Hypnus tem perante o Odisseus E o que o Odisseus tem perante o Hypnus Mas, na minha estratégia, nas minhas formações, o Hypnus eu acho bem mais interessante Mas hoje, o vídeo será do Odisseus Então confere aí o meu Odisseus, 1-4-4-1, ele não tem ressurreição Infelizmente, vida segue, não pretendo gastar livros azuis nele Espero que venha em alguns dias aí, algumas próprias do Odisseus Na conta, beleza, e ele está de Jacinto É porque eu tentei inventar, né? Pra fazer aquele timinho de... De qual? Não dar tênis, né? Mas... Ficou horroroso Então, a gente vai voltar aí para o Loureiro Só pra vocês verem, né? Eu testei o Odisseus Quando lançou o Artemis Quanto tempo que lançou o Artemis aí, gente? Então, é isso Tem muito tempo que lançou o Artemis E não manchei no Odisseus desde então Então, bora lá Para os Duvalos Galácticos Para a gente jogar um pouquinho com o nosso Odisseus Bem-vindos, companheiros do Amazonas A mais um canal do NXC Awakening Lembrando que esse vídeo estou gravando em live Então, se você quiser participar aí das lives O link da Twitch é na descrição Espero que você curte o vídeo também Ele vai dar uma organizada lá Para a gente O Kazarin falou aí que o sonho dele É chegar lá no top do seu servidor Eu falei com ele que você tem meta Talvez até para o servidor Porque se você é top do servidor Não é porque eu quero não Ou, Kazarin, você pode também Ver uma nova conta e começar do zero o servidor Aí a gente vai fazer a live do Odisseus O que que acontece? A pessoa bane o Odisseus Nossa A gente desiste A gente vai para outra gameplay Não faz sentido Esse cara não faz sentido Inclusive, né Esse vídeo está sendo gravado na semana De todos os banners De todos os deuses do banner, né Então já tem aí os anteriores Que eu estou indo assim Ó, em cronológica Posteidon Hades Atena Hipnos E agora o Odisseus Então a gente já leva dois Desconecte direto, né Quer dizer, um Sunwender e um Desconect Para valorizar mesmo O nosso progresso Aqui no PVP Ó, não desconectou Ó, Laurence falou aqui Senhor, esse Loureiro Com três resistentes de estátua O que não vai ser controlado nunca Não sei Mas é porque Aí ó, já venci Ó, venci Então, por enquanto Temos um Sunwender Pra mim, um Sunwender Por oponente É bom que o oponente Não vê o meu time Com o Odisseus, né O que que eu tava usando O Odisseus Tava usando o Odisseus Com o time da Atena Se eu não me engano Será que é o mesmo Cara, tá com a mesma skin Será que ele vai me dar Outro Sunwender Você já fez isso? Eu normalmente No final de semana Eu faço isso Tem uma vitória E aí eu dou Sunwender Nas outras Deixa eu ver aqui Esse time aqui É o time do Hypnos, né O time do Hypnos Eu não tive duas vitórias Infelizmente Mas até que Jogando com Na Lava dos Deuses Vai ter uma taxa de Um Enhate Até ok O cara deixou A gente jogar A gente banha o Tanatos Que a gente odeia o Tanatos Embora o time que eu vou utilizar É um time que daria Pra jogar melhor Contra o Tanatos E enfrentar o Kano, né Mas enfim Talvez na próxima luta Eu dano o Tanatos Aí ó O cara tá vendo O outro time Esse que é bom Deve usar esse time aqui, né Primeiro Divino Vamos começar Mas o Tanatos Chegou primeiro Com o Odisseus Muito bem, Loris Obrigadão aí Por essa lembrança Então O Tanatos O vídeo do Tanatos Será o padre Primeiro do que esse vídeo Então, né Eu esqueci dessa aí também Vamos ver aqui Vamos começar Com a Blut Cap Aqui, né Ele não tem controle Então dá pra gente Buffar aqui O nosso Shiryu Aí no caso É Eu tô falando Do Panthona Aqui pra ativar Veneno, né Mas enfim Fica sem ativar Normalmente não ativo Nada na hora Dar on com o Odisseus As builds que eu faço O Odisseus Eu tô falando São os Odisseus Pra curar Tipo isso Talvez eu uso Odisseus pra curar Agora Deixa eu ver Como meu Shiryu vai jogar Qual é o Shiryu que tá mais rápido Deixa eu ver Ó, o meu Shiryu Então, ele vai jogar primeiro, né Eu posso cancelar o Shiryu, né Não, eu vou dar ataque base Nesse É bom que sobra um de energia O Milo, né Tá super divertido, né Cara, jogar tudo com você Ó, pelo menos na próxima rodada Talvez Não sei como é que vai ser Vamos proteger aqui Vamos proteger o meu Odisseus aqui Protegei minha Artena Minha Artenis Vamos fazer isso daqui Vamos colocar aqui no Shion E aqui, você sabe quando você sentiu de falta de uma violência de ardo? Então, eu tô ficando de falta de uma violência de ardo aqui Com a roca agora foi 0% Essa roca foi horrorosa Beleza, o negócio aqui é... Tanikamoshiryu Vou descer o curutinho na próxima vez E tal Então, vamos tentar eliminar quem aqui Acho que eu vou tentar eliminar ninguém, viu Poderia dar um reset aqui Cara, aqui tá bem difícil, hein Vou dar um reset aqui Ele quebrou minhas pernas também Quebrou minhas pernas aqui também Dá uma curada aqui Ó, Laura falou aqui, ó Tudo tem coragem, hein Vi só com o atacante Artenis também é atacante, né Então, por enquanto A gente fica mais ou menos de boas quanto a isso Ó, então eu vou proteger aqui Ó, vou proteger o Shion, esse amigo de novo Ó, esse aqui é da minha perna, né Cara, ajuda aí Ó, aqui eu acho que eu dei misplay, velho Aqui eu acho que eu dei misplay Que eu esqueci que ele tinha pedido meu escudo, né Posso atacar aqui, então Vou ir aqui Aqui eu vou perder bonito, né Mas enfim, vida é séria Vai ter de roca também Então tá sem dano Peguei o dano, sim O dano tá legal ainda, mesmo pra quem tá sem dano, né Vamos ver se eu já consigo eliminar a Artenis aqui Bom, foi quase, hein Infelizmente foi quase Acho que o meu oito não vai tankar não, coitão Vou dar uma cura aqui Vou dar um veneno Agora tá aqui na infantelar ali, será? Deixa eu pensar agora aqui pra eu tentar proteger Vou deixar a Artenis pra lá, né Agora eu vou proteger o meu Milo O Camomilo vai tomar muito dano Vou tomar a volta aqui do Shun O Shun deve tomar ele pra vender Pô, mas eu tinha que pegar primeiro? O Minha roca também tá 100% O Neve Ghost Obrigadão aí pela presença Até a próxima live então, viu Pô, Polo Não é informado A gente não informa quando tem novos servos Então a gente nunca tapa Normalmente eu acho que ela lança quando tem o... Como é que fala? E a Christian, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Posso esconder o nosso amigão aqui Vou colocar no Milo mesmo Normalmente ela coloca quando tem Jamiel, se eu não me engano Segundo e terceiro semana de cada mês Vai ser mais outro Gente de luta longa, velho Nossa senhora Esse vídeo dos deuses é longo, velho Vou colocar aqui no Milo Vou colocar aqui no Milo Vou colocar aqui no Milo também Que ainda dá três contra-ataques, já que o Milo é mais rápido 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 Deixa eu ver aqui Vou colocar um... Tem que ter um ataque aqui pra saber a verdade Tem que ser uma de seus né Não é uma de seus Se ele não é mais rápido Então o Milo é mais rápido O Milo vai pegar um ataque aqui Vou pegar o No-Ups Vou pegar o No-Ups O Milo é mais rápido Vou pegar o No-Ups Eu vou pegar o No-Ups Do Mino Morro Do Mino Morro Nada a ver, nada a ver, todo mundo deve ser sincronizado. Ela pediu para perder mesmo, né? Nada a ver. Calma. Não sei o que foi fato aqui. Mas não foi o tanto de dano que eu gostaria, né? Valance com o meu... Deixa eu ver. Ele não pode resetar, né? O Kanon dele ainda está dormindo. Como é que está vendo? Eu só uso o Odeceus para cura, gente. Eu só uso o Odeceus para cura. O que nós estamos fazendo aqui de novo? Curar, né? Vamos proteger o Miro com o Miro útil. Ah, é agora, né? A gente tem que eliminar esse cara, velho. Então não tem outra chance, não. Ele vai curar agora. Cara, o Espírito não perece, não, velho. O que é isso? O bom que vocês estão vendo o Odeceus do inimigo jogando também, né? É uma luta de vários Odeceus. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora... Acho que vai ter o Odeceus do Odeceus. Não sei o que vai dar uma rodada, tem. O Odeceus do Odeceus do inimigo. Beleza. Ele vai dormir, né? Por causa do meu Odeceus aqui. Quer dizer, às vezes... Ah, não. O Odeceus está dormindo, né? Ah, eu não sei como é que vai ser esse dano dele, não, hein? O problema é que ele está ativando o Odeceus toda hora, velho. Eu... Pô, se o Odeceus do inimigo vivesse, eles deram a mesma, né? Será que você dá um Rick Skill nele? Vamos ver. Não dá Rick Skill. Vamos ver, né? Agora ele ganhou de mim, mas... É isso. Deu pra vocês verem bastante aí no Odeceus em ação. A estratégia é que eu utilizo ele um tiquinho também. Então, como a gameplay já ficou muito gigantesca do meu Odeceus, vai ter somente essa luta aqui mesmo. Porque ele já apareceu em outros vídeos aqui, dessa série, Jogando com Todos os Deuses na semana. Beleza? Inclusive, ele venceu, né? Mas... Eu acho, não tenho certeza. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, né? A luta dos infinitos dias, graças aos dois Odeceus, que prolongou bastante. A não ser qual rodada que nós fechamos aí. Cheguei no level 70 hoje também, graças a eu ter que ficar farmando. Eu farmei 7 mil de vigor hoje e ainda faltam uns quase 30 mil, né? Por causa do evento. Mas é isso. Comenta aí o que você acha do Odeceus e quais seriam os combos que você utiliza com o Odeceus. Eu gosto muito de utilizar o Odeceus com o Shiryu Divino, né? Normalmente, quando eu uso o Shiryu Divino, eu uso o Odeceus. Porque aí eu não uso o Shiryu pra dar auto-cura. Aí o Shiryu fica, tipo, HP Full Life sempre estacado. Esse aí seria o motivo que eu mais utilizo o Odeceus atualmente, beleza? Mas é isso que eu vou ficando por aqui. Então, até amanhã para o último da série ou Odeceus foi o último da série? Ou teremos o vídeo de Jogando com Todos SS? Também teremos o vídeo de Formação Todos do Banner, né? Todos os seis personagens do Banner vai ter esse especial. Eu acho que o Odeceus é o último, né? Então vai ser amanhã o especial ou o próximo vídeo, melhor dizendo. Todos SS e barra SX do Banner. Fechou? Deve dar uma coisa estranha o time? Deve ser uma coisa estranha o time. Mas vamos ver o que vai dar. Então é isso. Valeu e fui!